E por conta do feriado prolongado, a PRF reforça a fiscalização nas rodovias federais. É a operação proclamação do inspetor, bom, o inspetor não, o Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Conta pra gente. Aumentou a fiscalização aí, né, Alfredo? É, Israel, aumentou a fiscalização que vai pegar a estrada durante esse feriado prolongado. Tem que ficar esperto por conta dos pontos de fiscalização da PRF, já que muitos vão querer aí passar um pouquinho da velocidade e aqueles que vão pensar em beber, é bom ficar esperto e atento, porque não é só a multa não, tem que ficar esperto também com o acidente, preservar vidas. É, Israel, a Polícia Rodoviária Federal já está com o plano certo para poder manter a segurança dos usuários nas rodovias federais do Estado. Aproximadamente 24 delegacias estão empenhadas para esse feriado ficar de prontidão nas fiscalizações, a qual vai ter horário restrito para caminhões longos e pesados por conta do fluxo de veículos intenso. Vamos começar falando dos dias e horários a qual esses caminhões longos e pesados vão ter restrições. No dia 14, hoje, das 16 às 22, vai estar proibido esses caminhões de rodar em rodovias federais de pista simples. Depois das 22 horas, fica liberado o tráfego para aqueles caminhões que podem rodar no horário noturno e da madrugada. Amanhã, às 6 horas até meio-dia, vai estar vedado o fluxo de veículos longos e pesados e com cargas excedentes. Já no dia 17, a proibição será das 16 até às 22 horas. O inspetor José Torres, da PRF, falou um pouquinho sobre como vai ser esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar as rodovias que compõem, que compete a delegacia de Três Lagoas da PRF para a Costa Leste. Vamos acompanhar. Nós fizemos planejamento durante o período da operação com equipe extras, reforçando a fiscalização durante o trecho, principalmente relacionado ao excesso de velocidade, ultrapassagem proibida e também, no sentido para os boneários, fiscalização voltada contra a embriaguez. Então, a nossa missão é garantir a segurança a todos aqueles que estarão utilizando as rodovias federais aqui da nossa região para estarem aí viajando ao lazer. E o nosso objetivo é que você tenha uma ótima viagem. Como é que fica a situação desses caminhões durante esse feriado prolongado, principalmente desse trecho de ribas do Rio Par, da Três Lagoas, onde o trânsito é muito intenso? Então, aqui no nosso estado, nas rodovias federais de pista simples, nós temos agora, na quinta-feira, das 6 às 12, restrição desses veículos estar transitando. E no domingo, das 16 às 22, nós também teremos restrições para esses veículos de dimensões excedentes, portadores de IT, que eles não poderão circular nesse horário para garantir uma mobilidade melhor para os veículos menores durante o trajeto das rodovias federais. O senhor falou também que uma das infrações recorrentes é essa questão da embriaguez, principalmente aqui na nossa região, com bastante rio, balneários, o pessoal acaba abusando um pouco do álcool e pegando a rodovia. E é proibido. Isso. A nossa orientação é sempre procure. Se beber, tem alguém ali que não fez o uso da bebida, que ele possa estar conduzindo o veículo, para garantir não só a segurança ali das pessoas que estão no veículo, mas também de outros que estão aí com as suas famílias, crianças, garantir a preservação da vida de todos aqueles que estão envolvidos aí nessa mobilidade do trânsito. Inspetor, a recomendação é sempre a mesma, né? Verificar o veículo antes de pegar a estrada. Isso. Verifique os equipamentos obrigatórios, as condições do veículo, a documentação. A cada três horas, se a viagem for longa, procure descansar uns 15 minutos e obedeça sempre a sinalização, evitando as ultrapassagens e o excesso de velocidade. É, Israel. Como você bem conversou com o expedor José Torres, da PRF, fica aquele alerta para os usuários que vão pegar as rodovias federais que passam aqui por Translagoas, a BR-158, que vai até a Brasilândia, ou então Selvíria, ou então a BR-262. O trânsito de veículos longos é essencial à atenção. Cuidado na ultrapassagem, não ultrapassar se não tiver segurança, revisar o veículo, ter aí o discernimento, a sabedoria de que veículos longos estão proibidos em alguns horários, mas é claro, muitos motoristas vão acabar abusando, outros vão fingir que não estão sabendo dessa restrição e vão acabar colocando os carros nas rodovias para rodar. E isso chama a atenção dos condutores para sempre estar alerta, esses tipos de situações. E é claro, aqueles condutores que estão pensando em ir para ranchos, fazendas, para poder aí fazer a festa, consumir bebidas alcoólicas, já leva de vez aí bastante suprimentos para não ficar retornando na cidade após aí a famosa confraternização. Porque o que mais causa acidentes nas rodovias, Israel, além da imprudência, é o consumo de bebidas alcoólicas. Então fica o recado para aqueles que vão usar as rodovias federais para ficar sempre atento. Israel.